Uma visita que entrará em vossos quartos, quando fecharem o ferroio de suas portas, apagarem as luzes, e olharem para o pé, deitarem em seus colchões, puserem a cabeça em seus estravejeiros, não poderão tocá-la e vê-la, mas certamente irão percebê-la, e ela poderá visitá-la não só essa noite, mas outras noites, como diria o poeta Augusto dos Anjos, ela entrará sorrateiramente em vossas casas, assim como você entra à meia-noite. E esse conceito tem nome, senhoras e senhores, é a consciência humana, a consciência de cada um. Portanto, senhores, estive aqui há todo tempo, quase voltando do meu tempo, mas tentando ser objetivo, para se opor, se contrapor, se colocar no caminho dessas relações. No quesito, a autoria, senhoras e senhores, assinaram, não, Mateus concorreu para o resultado de novo, não, é isso que a defesa volta. Fazendo isso, senhoras e senhores, estejam certos, que a meia-noite, quando o museu nos visitar, poderão dormir tranquilos. É isso, senhoras e senhores, obrigado.